Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Hoje eu vou fazer um vídeo muito curtinho, mostrando umas etapas de um processo que eu fiz para reparar uma máscara de silicone dessas importadas, dessas que a gente vê na internet, de marcas famosas e tal. Beleza? Acompanha aí o processo, é coisa rápida, não vai ser muito detalhado, porque é muito complexo, mas vai ficar bom para você entender que é possível sim reparar uma máscara de silicone, apesar de ela estar no estado deplorável. Beleza? Depois da vinheta. É isso aí pessoal, como eu falei, vou mostrar para vocês então como foi feito o processo de reparação de uma máscara de silicone que estava praticamente perdida. Essa máscara chegou para mim através de um cliente que fez uma compra de máscara de látex comigo e aí ele pediu se eu poderia fazer um reparo lá de silicone. Eu já fiz alguns reparos na máscara de silicone, baseado na experiência que eu tive produzindo a minha máscara de silicone, que ainda está em processo de melhoria e aí eu falei, tá bom, eu quero aprender, eu quero pegar para ver como é que é. Eu nunca tinha pego uma máscara importada de silicone na mão, é um produto muito caro, né? E ele mandou para mim. Ela estava no estado deplorável, vou mostrar aqui umas fotos para vocês terem uma ideia de como que essa máscara ficou. O cliente comprou ela, deve ter usado ela por algum período e ela acabou se rasgando de fora a fora e estava no estado deplorável. Pois bem, eu reparei essa máscara, tenho aí algumas imagens do processo, vou botar até em tela cheia aqui para vocês verem, tem um processo bem elaborado. O material é muito suscetível à contaminação. Se eu, por exemplo, tocasse o material com as próprias mãos sem luvas ou sem ferramentas, o material poderia não curar o silicone, que é catalisado por platina, e ele é muito sensível, muito sensível mesmo. Temperatura, umidade, qualquer material, qualquer contato que ele tenha com o enxofre, com o próprio látex, moldes reutilizáveis, nada disso pode ser feito. Tudo tem que ser novo, esterilizado, então é um processo meio enjoado de fazer. Mas, felizmente, deu certo, graças a Deus, deu tudo certinho. Vamos ver aí a máscara como ficou, uma fotinha dela também. E vamos agora, volta para cá. Isso, voltou. Vamos ver a máscara agora na mão, né? Está aqui a máscara. Falar um pouquinho dela. Ela é uma máscara, como eu disse, importada. Ela, pela fisionomia dela, ela me parece... Ela está um pouco diferente agora porque eu modifiquei... Botei bastante barba nela, então escondeu um pouquinho as feições. Mas ela me parece muito o modelo da Real Flash. A máscara, uma marca americana. E ela... Eu sei que ela foi revendida no Brasil pela Brasil Máscaras. Não sei quanto tempo atrás tem isso. Porém, também eu sei que ela não é uma primeira linha da Real Flash. Se você estiver comprando uma máscara da Real Flash, ou você tiver uma, você vai ver que a sua provavelmente, se for de primeira linha, é um pouco melhor que essa. Assim como a Real Flash, a CFX, a SPFX, a Immortal Mask, eles têm máscaras de primeira linha e provavelmente têm de segunda linha. Por que eu digo de segunda linha? Primeiro, essa máscara, ela não tem um reforço, uma malha de reforço na sua extensão toda. Ela não é full. Ela é simplesmente aqui silicone puro. Em alguns momentos, alguns pedaços dela, por exemplo, nos olhos, na boca, no nariz e nos ouvidos, tem pequenos trechos de malha de reforço. Eles chamam lá nos Estados Unidos de Power Mesh. Eu uso uma Power Mesh aqui no Brasil também. Só que no meu modelo, por exemplo, que vocês vão ver assim que eu lançar o meu vídeo de lançamento da minha máscara, ela é full, a máscara é toda revestida por uma malha de reforço. E essa aqui não é, infelizmente. Por isso, o corte dela aconteceu. Precisam ver, vocês viram na foto que o corte começava aqui na boca, mais ou menos. Ele veio passando por aqui, tem uma cicatriz aqui que realmente não tinha como esconder. Passou aqui pela nuca todinha e veio até atrás da orelha. Ela estava inutilizada, essa máscara, não tinha como vestir. Era difícil até manusear, porque como o silicone, sem esse reforço, a malha de reforço, ele é muito setível ao rasgo, o próprio fato de você manusear, o próprio peso dela poderia aumentar ainda o rasgo e separar as duas partes. Ela também tinha uma outra falha severa aqui na bochecha, que não tem nada para ver. Na foto dá para a gente ver direitinho aí que tinha uma marca aqui. E tinha muito pouco cabelo, porque ela não havia sido selada por dentro. Os cabelos que tinham sido colocados nela não haviam sido fixados, eles não tinham sido colados por dentro, por quem botou o cabelo. Eu vou mostrar aqui por dentro como ficou. Ela é uma máscara realmente muito pesada. Uma coisa que eu não gostei muito dela é o fato dela ser muito, muito grossa. Aqui a parte dela por dentro. Essa coloração rosa é de um silicone específico, que eu pigmentei, que serviu apenas de selagem para fixar os cabelos no local. Essa coloração um pouco mais clara é do silicone mais forte, que serviu para segurar o corte, as duas partes que estavam separadas. E aqui dentro, nessa região toda, tem a malha que eu botei de reforço. É muito mais difícil ela rasgar aqui, onde foi reparada agora, do que aqui em outra parte qualquer. Realmente, onde eu reparei, não vai rasgar facilmente de jeito nenhum. Mas, infelizmente, não tinha como botar malha nela toda. Então, pode ver que ela é bem grossa. Ela tem aqui cerca de um centímetro, quase um centímetro e meio de espessura. e pesada. Essa máscara está pesando aproximadamente 2kg, 2,2kg. É bastante pesada. Pus ela ser muito grossa, ela fica pesada, como eu já disse, e perde um pouco da mobilidade. Vou provar ela, então, para a gente ver. Como que ela não mexe tão perfeitamente como as máscaras que a gente viu de primeira linha, da Real Flash, da CFX, e a maioria das máscaras que foram vendidas no passado pela Brasil Máscaras. Está aí. O bom dela é que ela tem essa aba do peito e ombro muito extensa. Isso é bacana. Deixa eu botar meu óculos para poder disfarçar um pouco os olhos. Toda a máscara, inclusive o silicone, é muito bom usar um óculos para disfarçar. Está bem despenteadinho. Não preciso lembrar vocês que eu sou meio gordinho, né? Isso aqui não é tudo músculo. Então, ela fica malarzinha. Vamos ver como é que ela ficou aqui. Fica fio. É isso aí. Recentemente, eu fiz até um vídeo no meu Instagram. Para quem não me segue no Instagram ainda, acompanha aqui. Tem o meu Instagram aqui embaixo. Na descrição também tem. Eu fiz um vídeo fazendo a transição dessa máscara para uma máscara minha, de látex. que ficaram semelhantes no implante de cabelos. Seria essa máscara aqui. Eu fiz uma brincadeira no vídeo onde eu faço a transição de uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais velha. E ficou bem legal. Dá uma olhadinha lá no Instagram se você quiser. Gente, é isso aí. Essa máscara aqui, que chegou para mim em um estado inutilizável, praticamente sem valor, custou, na época, para o dono dele. Deixa eu virar de lado aqui, porque esse não é o meu lado bom. O meu lado bonito é esse aqui. Ela custou, aproximadamente, na época, 5 a 6, 7 mil reais. Eu não sei, não combinei isso com o cliente. Eu não perguntei isso ao cliente. Mas ela é uma máscara que custou tudo isso. É cara. A máscara que se põe na cara e estava perdida, praticamente. Não tinha como utilizar. E ela foi reparada. Está nova de novo. Ganhou vida novamente. Estou mandando para o cliente aí, essa semana. Foi muito bom para mim a oportunidade de aprendizado. Eu nunca tinha pego uma dessa na mão. Nunca tive oportunidade. Até pelo preço muito elevado. E eu acho que é bom divulgar isso para que você, talvez, tenha uma dessa. Ou possa vir a ter uma dessa um dia. Talvez minha ou talvez comprada fora do país. Você saiba que tem reparo. Pode ser consertada, sim. Deve ter gente no Brasil que saiba fazer esse tipo de reparo. E faça isso constantemente. Porém, eu não conheço. Está escondida. Essa pessoa aí. E se existe essa pessoa no Brasil, já aparece. Porque eu valorizo muito o trabalho de vocês. É muito, realmente, é muito complicado fazer esse tipo de reparo aqui. E tem que ter gente boa para fazer isso aí. Beleza? Muito obrigado a todos. Eu aproveito já que se você não é inscrito no canal, é para você se inscrever. Esse canal está chegando agora a 10 mil inscritos. Eu estou lançando uma série no próximo mês, onde vocês vão poder deixar dúvidas de vocês para que eu possa responder através de um vídeo. Tem muita gente que me procura. Como eu disponibilizo aí meu WhatsApp, meu Instagram. As pessoas me procuram no privado com as dúvidas delas. E aí, para me responder individualmente, é muito cansativo para mim. E não resolve o problema geral, né? Então, eu quero fazer uma apanhada e polarizar isso aí para vocês através de vídeos. Beleza? Deixa o seu like. Compartilha. Se você conhecer alguém que tem uma máscara dessa. Talvez você tenha algum amigo que tem uma máscara dessa e está até com defeito, provavelmente. Avisa ele que tem reparo. Beleza? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.